Chegamos aqui na rua mais famosa de Curitiba, aqui o famoso sítio cercado. Cadê a horneteira do Digo Tânia? É aqui que o Mauro Digo? A musicona, bichona, já tá só embrasado. Olha o Tica-Pau. Tica-Pauzão. Ei, Tica-Pauzão, vai, diga aí. Ah, só deixar aqui não. Vai. Tamo aqui, rapaziada, passando aqui em Curitiba, visitar nosso amigo aí, de lei, né? A horneteira mais chave aqui de Curitiba agora, hein? E o berro? Agora cena com os capa-ventão, hein? Já tá fazendo barulho rasgado. Imagina, Pauzão, olha aí, tia Zada. Tem que ser achando detalhes. Cara, ficou massa, hein? É o bombonzão agora? É, o bombonete. Bombonete? Bombonete. Bombonete. Exatamente. Ficou feliz. Ah, e fez aqui também, Pauzão? Sim, aqui era prata. Ah, ficou. Essa é a 5D. Entendi. E aqui também, aqui fizemos 5D também. Que massa, Pauzão. Top, hein? E as rodas eram prata. Eu lembro. Tipo, um zinco assim meio foscão e a gente pintou no preto. Ah, falar e pintar é o título desse vídeo. É pintar. Trouxe um artinho aí pra a molecada ajudar eu no serviço. Vai inventar moda, hein? Vai inventar um bagulho louco ali agora. Caralho, viajando e inventando moda. É, você viu? Então, começando mais um vídeo aqui do Cláudio Bruno Garcia. Tamo aqui em Curitiba. Tô descendo lá pra Araranguá e passei aqui pra dar um salve na molecada. Aqui é a piazada da rua do Odigo Tam. Opa, e essa rua aqui, lota de piazada, hein? É, é o tempo todo isso aí. Aqui é o filme. O vizinho aqui tentou colocar umas plantas pra não estacionar em nada. Pois é, mas pelo visto não tá, não tá. Não funcionou. Salve, piazada. Olha os bichos loucos. Cadê os feijones? Olha o feijão. Tô de biza, hein? Tô de biza, hein? Deu boa. Vai, ô. Então, trouxe um servicinho pra nós fazer aqui. Daqui a pouco chega a Margui também, a molecada. Trouxe um negocinho pra nós dar um talento aqui na 112, que é o seguinte. Fui lá na Agua Poratinhas, do meu parceiro Danilão. E como nós estamos num monte de molecada aqui, vai ser rapidinho pra nós fazer isso aqui. Olha lá, já tá todo mundo... Olha lá. Falou em trabalhar, olha lá. Olha o bão de caminhão. Aí todo mundo vem. Falou em trabalhar, já vai cada um pro seu canto. Olha pra que baralho isso aqui, ô, eu sei que é o brabo. Vai dar uma olhada aí. Não, mas não era pra você rasgar, não vai usar essa coisa de lixo. Rapaziada, esse preizão preto brilhante, olha aí, Digão. Uma lixinha aqui, cara, os caras perdem a carteira até com dólar aqui, mano. Pô, louco, os caras tão ricos em pé. Olha o pesadão, pesadão. E a carteira aqui? Olha lá, olha o RGzão do bicho. Perdeu a carteira com os dólar, tá aqui, olha a cara do bicho. Vamos ver a cara do Dudo. Cara de bolar. Quem que é isso aí? Olha a cara do moço. Ó, louco, quase que não coube na foto, Pia. Então eu trouxe os pretos brilhantes pra passar na frente, lixinha da alga e o pratão pra não passar atrás, Pia. E esses pretos aqui é pra não pintar os cubos também, então nós vai ter que ser o coisa na pintura aí, patrão. Ah, vai ficar todo, vai ficar todo. Você tem os não aí também ou não? Tô, nós tento. Vamos juntar aí. Ô, Feijão. O senhor também é um cara que gosta de andar de caminhão. Vamos dar uma lixadinha nas rodas agora comigo? Ai, pai. Você não tá fazendo nada mesmo? Ó, pega, 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 aí. O que é que tá, fica, tá? O que é que tá, fica. O que é que tá assim do jeito que tá aqui é melhor. Não, eu acho que vai ficar bom, né? Vai ficar bom, né? Não precisa lixar não, vamos começar aqui já, ó. Não? Ixi, vamos começar mesmo. Então, rapaziada, aqui nós vamos pintar os cubos de preto e a roda de prata e aqui na frente tudo preto, deixar só as capas de porca cromadona, que é o que todo mundo tava pedindo aí pra ficar top da balada. Vamos começar então? Precisa de uma água aí pra passar ali na lixa ali, cadê a água? Pra tomar esse calor aqui. Também. Também. O Diego domina na pintura. É mesmo, Diego? Mas prepare que daí eu pinto. Ah, isso aqui é uma ideia. Fala, o pintorzão, é. Estudei, né? Estudei. Estudei, entendeu, Pia? Então vamos começar o trabalho aqui, é pesado. Vamos lá. Vejou, vai falar pra você, ainda bem que é quatro rodas. Se fosse um bitrem, mas vinha ali. Eu não ia ajudar não. Eu ia ficar até amanhã pintando rodas. Bruno, desculpa aí, mas tem um compromisso, mano. Eu tenho que sair pra dar um rolê. Aí, Piazada. Começar os trabalhos. Vamos arrancar aqui as caposas. Não tem preguiça, meu patrão. Ainda bem que é só quatro. E depois não é o pretinho pra não passar, meu. Tá o feijão aqui, ó. O beijão. Aí, Piazada. Que história é essa? Tá gravando ali, mano. Bota aqui no chão, meu. Que vai cair tudo aí, ó. Aí, ó. Saindo tudo aqui as caposas. Vamos tirar tudo aqui e daquele lado. Aí eu fumo pra vocês, a gente lixando e preparando pra fazer a pintura. Aí, já acabamos de lixar todas as rodas. Baldinho com água, um pouquinho de sabão aí pra dar uma amolecida. Já lixamos esse lado aqui, tá acabando de limpar pra ficar no peito. E já lixamos também essa última aqui. Aí, ó. Agora é só dar uma limpadinha geral. Dar uma secada e passar a tintinha pra ficar pelo. Vai ficar da hora o negócio. Aí, já estamos lavando aqui. O Rodriguinho jogando a água pra nós. Ficou pelo? Vai ficar bom. Só jogar a tintinha quando secar agora. Já era. E boa. Zerou, rapaziada. Já lavamos todas aqui. Aí. Agora só esperar o solzão dar uma secada e... Vim com a tintona. Tintona, bichona. Aí, já era. Ficar bom demais, rapaziada. Ué, tem dois. Ah, esse é prato. Tá com a trampa preta. Vai ficar top. Os bichinhos que sobram aqui nós jogamos aqui fora. E já, Elvis. Só pintar. Aí, começamos a passar aqui. Eu digo que vai pegar um. Um negócio pra apanhar no pneu ali. Pra não ficar feio, né? O negócio vai ser isso aqui. Esse lado é o cubo e a roda. Preto, brilhante. E ali, né, Chica Paul? E lá atrás vai ser o prata com o cubo preto. Então, marcha na boneca agora. Pô, nós só temos duas latinhas de spray. Tem que fazer renda e apiar. Tem que apiar. Vai pro tapeteão também. Ah, você vai. Ah, entendi. Aí vai sair mais caro, hein? Vai sair mais caro o trampo? Vai sair mais caro. Entendi. Vamos só ver como é que vai ficar aqui. Só pra dar um migué. Aí. Vai ficar bom o negócio, hein? Assim que nós pintar tudo, nós voltamos no próximo vlog. Digão vai meter a fita ali? Ah, é. Serviu de gente, né, Digão? Vai ficar bom o negócio. O que que tá botando a mãe? Sai tudo lá na câmera, ô Curioso? É. Já pintei o cubo traseiro. Por enquanto ele vai ser preto, mas depois já quiseram botar aquela capona. Nervosa. Aí, pretão. Os moleque tão acabando de empapelar a frente ali, ó. Digão já tá no trampo. Já pintei desse lado, agora só falta vir no prata. Já pintei esse aqui também, ó. Pretinho. Só vir no prata agora. E o da frente também, só vir no prata. Ah, não. Aqui vai ser preto, né? Já pintei o preto, ó. Envelopar pra poder pintar filézão. Estamos aqui. Loto de molecada na roda. Top demais. Olha lá, o Digão tá só nos... Tô peneando pra editar o vídeo. Já tá acabando ali, ó. Tá quase bom, né? Tá, vai pra próxima. Olha o Digão representando a pintura ali. Aqui, ó. Primeiro você só mostra o spray assim, ó, pra roda. Entendi, só mostra, só um faz de conta. É, só um miguezinho, só. Entendi, piaça. É a segunda que vem tampando? É. Então você é o pintorzão. Se os vídeos der ruim... Tem que pegar mais um bagunho pra dar uma secadinha aqui. Tá com água ali? Tem água ali. Ah, mas só um cantinho danadão. Beleza, meu patrão. Vem se manda aí. Também não somos o Maico Ventura. Não é o Maico Ventura aqui, da Rio Bahia aqui, mas nós já desenrola aqui, meu padrão. Entendeu? Tem que pegar a sua inteira. Ah! Cadê a inteira, Feijão? Ô, meu patrão deu guia! Eita, não é. Só mostrando, Digão? Só a mostradinha, só a defender. E no meio aí? A defender é vindo. Calma aí, já vamos chegar lá. Ah, ah, ah. Vai ficar... E o pretinho? Depois alguém vai ter que buscar um pretinho aí. Né, Feijão? Vamos buscar um groselhão lá, vai ficar a cor mais linda. Um groselhão e álcool. Tradicional, né? Vai representar no preto. Vamos acabar de pintar aqui, daí voltamos no próximo vlog. Já finalizamos a pintura, agora é só tirar a fitosa. Essa aqui é a parte mais satisfatória do... Mais legal? Opa, é a melhor que tem. Vamos ver. Olha lá, ó. É aí que você vê o resultado. Foi fácil um pretinho aí, tampa toda essa... Já era. Olha essas caposas cromadas. Daquele naipão. Daquele naipão? Olha, eu acho que a roda preta da frente deixaram mais velho, sei lá. Ficou top, ficou mais bandidão. Agora você só isofilma aqui as farolas, tudo pretão, fica louco. Aí, bichona. E as traseironas aqui, como é que ficou? Só tirar a fitona também, ó. Aí. Olha lá, como é que sai, ó. Ó. Aí. Acabou. Tirar aqui. Ah, ele colou diferente, não vai sair inteiro. Aí. Como é que ficou, bichona? Ficou novo, hein? Só botar as capinhas de porca agora aí. Passar o pretinho, ele vai chamear. É. Tirar esse lado aqui também, ó. É, o pneu fica um pouco do cinza, mas... Isso aí, com o tempo, ele vai saindo, tá ligado? Ó. Pode tirar aí, Jadio. Tira aí, não. Aí, ó. Pintadinho, ficou bonito, hein? Dá outra carinha já, rapaz. Puxa, cuidado aí, ó. Trabalho também, trabalho também. Cuidado aí, Jadio, puxa. Vai puxando aí. Pega mais embaixo agora. Pega. Aí, vai. Puxando, pode puxar, não tá seco, ó. Tá seco. Tá seco, pode ir. Finalizado. Agora é só botar as capinhas cromadinhas, passar um negrete. Um abraço pro gaitinho. Ó, tica-pau, junta aí. Outro lado ali. Já colocou as caposas? Porra, não botou. Aí sim, hein. Passaram, hein. Olha lá. Só faltou ser novas capinhas, né? Cadê o pretinho, cadê o pretinho, ó? Cadê o pretinho, André? Isso, não tem. Isso, agora... Cadê o pretinho? Cadê o pretinho? Ô, feijão, passa o dedo aqui, ó. Aqui os caras tomam. Só faltou o pretinho, agora. Tá faltando. Vai passar o tica-pau aí, não? Tem que passar um pretinho ali, ó. Passar um pretinho, cara. Passa aí. Aí, agora vai ficar brilhando, hein? Ó. Passou o pretinho. Ah, moleque. Quer que passe nos outros também? Calma aí, ó. Tchau, mano. Tô precisando de um pretinho. Aí, se passar o pretinho, aí anda. Eu tô logo pra andar no centro do jogo. Ih, arranquei o pino aqui. Já quebrei o carro do ônibus. Só acho que ele é rosqueado. Aí, pronto. Já pintou uma rodona de preto ali, você demorou, pia? Porra, cara, o serviço é foda, mano. Eu falei que ele ia ficar até as duas. Mano, eu tava... Tá ligado? Eu tava toda hora olhando e o tempo não passava, mano. Só pra ir embora. Volta aí, varda, varda. Você não falou que é torto? Não, ia, mas eu já não decidi. Ah, vai. Tá louco? O meu lugarzinho chegou e tá louco pra andar no centro do ônibus, pia. Ó os caras matando o serviço pra colar com nós. Aí representa, hein? Eu acho que é bom você abordar de dia, que ele tá cheio de moto. Não vai passar lá? Ah, não sei não. O Xixi vai lá com o ônibus, pera aí. Você vai com nós? Vou, vou. Então vamos, pera aí. Para aí, para aí, esse tomate aí. Olha aqui, ele vai com nós. Ah, ele vai também? Ele vai. Aí, rapaziada, estamos passando aquele pretinho pra dar o talento. O Xixi tá filmando aí pra mim. Filma lá, Xixi, os outros pneus lá, como é que ficou? Aí, top, hein? Mostra lá pros outros lá. Dá aquele 360 aí, ó. Ó, ó, aí, ó. Top, hein? Ó, pintadinha. Ficou zero com o pretinho passado ainda. Ficou top, hein? Agora o frentão ficou top, hein? Ó, ó isso, ó. Ficou estiloso, hein? Ó isso, ó. Ficou pretinho passado, velho. Ficou bem feitinho ainda. Daquele destaque. Vamos lá pro outro lado, né? Outro ladão lá, vamos ver. Ó, pra quem é e pra onde vai, tá pra hoje. Aí, ó. Oxi. Bom demais, velho. Só finalizando aí. Nós jogamos muita água, daí o pretinho saiu, mas é só dar uma maquiada. Filma, não vai passar na roda de dentro aí? Não passa na roda de dentro? Não fica bonito? Se o pincel fosse um pouco maior, eu ia passar, mas esse aqui tá complicado. Acho que teu pincel é pequeno, hein? Tá falando? É. Seu pincel é pequeno. É minúsculo. Ah, se fosse o meu, acho que dava certo, hein? Dava, será que dava? Eu tava passando um cotonete aqui no pneu. Safado. Chegou atrasado, hein? Passar um pretinho na moto também. Como ela vai ficar só no cavalete. Na verde, que bom, né? Amarelo fluorescente. Amarelo fluorescente. Será? Do tiozão, né? Que vai? Primeirado. Cátia Flávia? A Cátia Flávia, é. Aí, eu ia passar nesse lado também. Vai ficar bom, né? Nossa, cara. Aí, ó. Só no preto, ó. Os moleques saíram pra entregar as balas, mas nem esperaram eu. Ficamos pra trás, né? Tava aqui no serviço que ficou eu xixi pra trás. Ficou pra trás, fazer o quê? Senão você vai falar, ué, você não quiser levar a nós. Ah, dá uma limpada ali, nego. Fazer um favor, ali, ó. Em cima, que eu borrei ali, ó. Deu uma errada ali na mira. Já era. Pode dar um migué também. Depois ele seca, fica bom. Aí, rapaziada, tá pintado. O rodinha ficou boa, hein? Depois eu vou botar a capinha do cubo aqui, ó. Cromadinha. A traseira também. Dormiu. Vou tampar aqui, devolver pros moleques ali, já era. Rapaziada, já finalizamos a pintura aqui das rodas. Olha que show que ficou, mano. Tá faltando só as capas de porca. Mas o Charada já mandou pra mim. Só que é só lá em Londrina que eu vou conseguir pegar elas, né? Então ficou mais ou menos assim, ó. Depois a gente vai trocar aquelas da frente também. Colocar aquela boliviana, que é bem top. E tá aí, já dei uma polidinha aqui no escape. Passamos um pretinho em tudo. Passei um pretinho até na CB1000. Olha a dona da frente toda preta agora. Todo mundo pediu. Aí, pretona. Com as capinhas de porca. Já deu outra cara no caminhão, hein, mano? Agora é só o próximo passo. É trocar essas capinhas de porca. Desse lado tá faltando, ó. Infelizmente vai ter que ficar assim. Até ainda conseguir as outras quatro que tá faltando ali. Deixa eu tirar essa aqui pra não cair no chão. E, ó, desse lado também a gente já pintou. E ficou sensacional. Aí, ó. Pretinho passado na moto também. Enfim, já finalizamos aqui as pinturas. Deixa eu jogar aqui no balde. Então é isso daí, rapaziada. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai sair muito vídeo dessa viagem aqui pra vocês. A gente vai viajar bastante ainda de caminhão. Tem muita coisa pra fazer nesse projeto. Ele vai chegar em Londrina com outra cara, tá ligado? Então eu tenho um abraço aqui no seu comentário. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Aguarda as novidades aí da 112. E é nóis. Fechou, rapaziada? Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho